Uma pessoa veio até a nona SDP prestar queixa contra a morte do seu frango. Segundo informações, ela era proprietária de um galo e o galo cantava muito. A pessoa foi e comprou o galo. E agora o frango dela entrou na horta e foi morto a marretadas. É isso, Ivan? O caso aqui está dando pior. Na verdade, crueldade contra animais. Essa senhora, ela tinha um galo e esse galo, segundo o relato do noticiado, cantava durante a noite, madrugada, de meia e meia hora e não conseguia deixar ele dormir. Então, para acabar com isso, ele acabou comprando esse galo. Aí cessaram as cantorias do galo. Ocorre que nesta semana, um frango dessa senhora foi para a propriedade onde reside esse noticiado. E ele não teve dúvida, quando viu o frango lá na horta da residência lá, ele acabou matando esse frango a marretada. E foi devidamente intimado na delegacia e está sendo processado pelo crime de crueldade contra animais. Ele pode alegar invasão de domicílio por parte do frango? Nada se justifica. Ele jamais poderia cometer esse crime, matar esse frango a marretada. Ele foi devidamente processado e vai ter que se explicar no poder judiciário perante o Ministério Público e o meritíssimo juiz de direito. Ele já foi chamado aqui na delegacia. O que ele disse? Já foi chamado, confirmou que realmente o galo perturbava muito lá e ele teve que comprar esse galo. E o galo está vivo e está lá com ele. E referente ao frango, ele confirmou que matou mesmo. Diz que não vai matar mais, que foi de momento, mas isso aí não vai ocorrer mais. Só que foi processado. Pode dar problema para ele? Já deu, porque é crime, né? É crime, ele vai ter que se explicar lá no poder judiciário. E fatalmente o poder judiciário vai aplicar uma penalidade para ele, ou prestar serviços à comunidade, ou pagar uma multa para alguma instituição de caridade. Aí vai depender do poder judiciário. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí